É assim que você faz para adicionar cartão de crédito ao Mercado Livre. Na tela principal do aplicativo do Mercado Livre, você precisa simular aqui uma compra para que você consiga fazer o cadastramento aqui do cartão. Então eu vou selecionar um produto aqui, logo em seguida sou direcionado para a página do produto, onde eu posso arrastar aqui, no caso tenho mais opções, né? Vou tocar novamente, página do produto, arrasto aqui de baixo para cima, e vou tocar em comprar agora. E eu sou direcionado aqui para escolher onde eu quero entregar esse produto. Se eu tenho o endereço cadastrado, é só selecionar. Na próxima tela é o prazo de entrega, que eu posso selecionar. Dá para receber gratuitamente até no próximo dia. Bem legal aqui esse produto. Você vai tocar em continuar, depois você selecionar, e aí você vai cair nessa próxima tela, onde tem os cartões que estão cadastrados, dá para fazer o pagamento através do crediário, do Mercado Livre, Mercado Pago no caso. Você tem a opção de pagar com PIX e com boleto bancário. Lembrando que no caso do boleto bancário, dois dias úteis para a compensação do boleto, e é só a partir desses dois dias úteis que eu vou conseguir, que o vendedor envia esse produto para mim, tá certo? Lembrando que no cartão de crédito ou no PIX, se tiver dentro do expediente, o vendedor pode ser que ele envie o produto no mesmo dia, tá? Então para cadastrar cartão novo, vai tocar em novo cartão de crédito aqui, e aí você será conduzido para essa próxima tela, onde você vai colocar o número que aparece no cartão. Digitou esses dados, vai tocar em seguinte, vai ser direcionado aqui para essa tela, onde você coloca o nome igualzinho, aparece no cartão. Você vai tocar em seguinte, vai colocar a data de validade que aparece atrás do cartão, e logo em seguida o código CVV, que também está atrás do cartão. Digitou esses dados, vai tocar em seguinte, e aqui nessa próxima tela você vai digitar o CPF do titular, e vai tocar em seguinte. Nesse momento, vai ser feita uma análise, uma verificação para ver se esse cartão está ativo, isso pelo Mercado Livre, vai verificar com o seu banco. Pode ser que seja cobrado um valor, e logo em seguida esse valor será estornado, né? Uma vez que você fez o cadastramento, avançou, deu tudo certo, o cartão vai aparecer para você lá naquela tela de cartões. E aí é só você selecionar o cartão. E aí Obrigado.